Conheça a loja Dotec no dia, link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e o aplicativo Snapchat ganhou uma atualização bem importante. Alguns dias atrás eu trouxe um vídeo anunciando algumas novidades do Snapchat e agora a empresa atualizou o app novamente. E essa atualização é bem interessante porque facilita a sua vida e vai te ajudar a tirar screenshots de forma mais fácil e tranquila. O app Snapchat tem como objetivo mandar imagens que não vão durar muito tempo, apenas alguns segundos. Mas muita gente tira screenshots dessas imagens, dessas fotos e deixa salvo no smartphone. E o Snapchat lançou essa atualização para facilitar na hora de fazer um screenshot. Porque antes você tinha que ficar segurando o dedo apertado na imagem, senão a imagem desaparecia. Agora não, você só dá um clique e a imagem fica lá até que dure lá uns 10 segundos, 5 segundos, enfim. Aí fica bem mais fácil tirar o print screen ou o screenshot. E além dessa novidade, de só dar um clique para a imagem ficar lá pelos 10 segundos ou 5 segundos, enfim, o tempo que a pessoa programou, você também pode deslizar o dedo para cima para descartar a imagem e deslizar o dedo para baixo para voltar a tela de histórias. Bom, essa atualização já está disponível na Play Store. Se o seu Android não está configurado para atualizar os apps automaticamente, é só ir na Play Store e mandar atualizar. Senão, provavelmente o seu app já está atualizado. Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Quer crescer no YouTube, mas não sabe como? Conheça o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Link na descrição. A descrição. E aí